Salvações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório sobre a álgebra linear, mais especificamente tratando sobre a teoria de matrizes de formalismo matricial. Então, fazendo a soma destas duas matrizes, a soma da matriz A com a sua respectiva hipotética matriz elemento neutro, isso é igual a própria matriz A. Então, somando os termos, fazendo a soma de matrizes, para a operação de soma de matrizes, nós devemos somar os termos da matriz relativos a cada posição em particular. Então, nós temos A11 mais A11 elemento neutro, entre parênteses aqui, A12 mais A12 elemento neutro, entre parênteses, A1 enésima coluna mais A1 enésima coluna elemento neutro, A21 mais A21 elemento neutro, A22 mais A22 elemento neutro, A2 enésima coluna mais A2 enésima coluna elemento neutro. Por fim, nós temos A1 enésima coluna 1 mais A1 enésima coluna 1 elemento neutro, A1 enésima linha coluna 2 mais A1 enésima coluna mais A2 enésima coluna mais A1 enésima coluna mais A1 enésima coluna é elemento neutro. Então, temos uma matriz E1 então temos uma matriz A1 enésima coluna. Isso é igual ao próprio matriz A1 enésima coluna até A1 enésima coluna e A1 enésima coluna é igual à própria matriz A1 enésima coluna. A1 enésima coluna até A2 enésima coluna. nésima coluna aqui m versus m ou seja, m linhas, m de bomão m de navio m linhas, m colunas então, igualando as duas matrizes, quando duas matrizes são iguais, sabemos que cada elemento da matriz é igual ao elemento da outra matriz considerando previamente a mesma posição então elementos que estão na mesma posição serão iguais para matrizes iguais muito bem, vamos encerrar o ano e retomaremos oportunamente, muito obrigado a todos